Teve umas coisas muito loucas já que rolaram, teve uns casos muito bizarros. Qual que é a estrutura da Laude hoje? Então, quase 200 pessoas que trabalham assim na empresa, dentre várias coisas que a gente produz hoje, faz agência, broadcast, edição de vídeo, produção de conteúdo, videomaker, tem muita coisa envolvida. E, pô, a gente tem, vamos ver se eu lembro, que chegou num ponto, já que começa a errar todos os números, quatro casas, que a galera mora assim, uma casa pra galera do Free Fire, uma casa pra galera do Fortnite, os influenciadores, um centro de treinamento pra galera do League of Legends, que a gente tá no CBLOL, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, a gente compete, tem um centro de treinamento, a gente tem uma arena no Shopping SP Market, que é tipo uma lan house zona, assim, que a gente faz alguns eventos presenciais, esperando acabar a pandemia, né, pra fazer mais. Oi, Ferro, cachorrinho. Cajô tá nervoso. Tô com o filhotinho também lá, a Zoe, mano. Zoe? É, come tudo, comeu o meu Easy, comeu várias paradas minhas já, véi. E, Renan, tinha foda. Não, pra dar sequência aqui, que eu tô, tipo... Que fofura. Filho começa a chorar, a mãe tem que pegar no colo, dá a teta. Dá a tetinha pra ele aí. Ô, mas você tem uma parada no Shopping? Tem, tem um, por enquanto tem uma, mas vai ter mais em outras cidades. E como que funciona essa parada? Fica aberto pro público? Fica aberto, você for lá no Shopping agora, você pode ir lá usar os PCs Gamer, jogar com seus amigos, tem vários jogos instalados, pode fazer uma live se você quiser. Tipo uma lan house. Tipo uma lan house, mas tem um palco com tipo 10 PCs, 5 contra 5, que a gente pretende fazer mais eventos. A gente já fez alguns eventos lá, fazer mais eventos, assim, presenciais depois que melhorar as coisas, né? Então, a ideia é um pouco essa. E, pô, chega lá, você pode comprar nossas roupas, você pode comprar o energético Fusion da Laude, tá ligado? Que tem a parceria com a Laude, você vai no mercado, você vê o energético lá, Fusion, Laude. Então, a parada vai crescendo, assim, vai acontecendo várias coisas, a gente vai trabalhando, a galera de casa apoia, mano. Vê que a gente faz a parada com gosto, assim, de verdade, e aí as oportunidades aparecem e a gente abraça, mano. Mano, quando eu vi o começo da Laude, eu falei, mano, uma parada que eu sempre admirava é que tudo era muito bem feito. Tudo tinha uma qualidade da hora. E por que Laude? Então, Laude veio um pouco de quando a gente foi decidir o nome e falou assim, cara, o foco vai ser conteúdo, a gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente quer mostrar, a gente quer que a nossa voz seja ouvida, a gente quer fazer barulho. Então, Laude, tipo, alto, barulhento, tá ligado? Entendi. Então, foi um pouco disso, assim. E essa logo? Porra, a logo a gente fez, que é tipo um botão de play, né? O Dzinho aqui é Laude, aí tem o Dzinho, que é tipo um botão de play, que tem a ver um pouco com o conteúdo, né? Aquela parada de play, tipo, pô, de começo, vamos pra frente e tal. E Laude é isso, barulhento, pô, que a gente quer ser ouvido e tudo mais. Então, foi um pouco assim que veio a origem. Ficou foda, mano, a cor, a logo, as paradas. A gente botou um verdão, cara, bem louco. E hoje as pessoas que cuidam da parte visual da Laude assim, mano, amassam, tá ligado? Tipo, então, o que você vê na internet que tem alguma imagem feita pela Laude, é absurdo. O Igão tá sofrendo ali. Ele tá encarando, ele tá encarando assim, mano. Eu tô falando assim, tipo, tá de sacanagem. E ele tá enfesado comigo, mano. O Igão tenta pegar ele, ele não quer. Ele quer latir pra mim, mano. A Rafaela, sabe, largou comigo aqui e falou, ah, se vira. Qual que você pegou? Cavalhinha, tem umas orelhinhas caídas assim, muito fofinho, mano. Pô, muito da hora. Cara, Cavalhinha é o nome do cachorro. É da hora. É aquele filme Dama e Vagabundo, tá ligado? Tem a dama assim, cara, é muito foda. Ela é lindinha esse cachorrinho, mano. Eu gosto de cachorrinho. E tipo, esse temperamento é muito tranquilo, mano. Então, assim, vez o outro filhotinho come uma parada, mas o dia inteiro fica dormindo, fica na dela, assim. Ah, não, meu, é doido. Come até pedra ali hoje que eu já vi, velho. Sim, sim. Olha lá, a garrafa. Destruindo a garrafa, velho. Ele é louco, esse aí é maluco, maluco. Eu queria saber, mano, tipo assim, o quão Free Fire mudou a sua vida, assim, como é que era antes e como é que tá hoje, mano? Porque é bizarro você ver, tipo, os moleques postar o quanto que mudou mesmo o patamar, o estilo de vida. Sério, é bizarro, mano. Foda. Mano, o Free Fire, pra mim, foi a plataforma que me possibilitou botar projetos de pé, assim, que mudaram não só a minha vida, como a vida de várias pessoas que estão em volta disso. Então, não só quem tá na Laude ou quem trabalha na Laude, mas, assim, quem se inspira na Laude, quem sonha em um dia fazer parte de algo como a Laude, quem vê que a gente conseguiu, as pessoas que estão na Laude conseguiram sair, às vezes, de um emprego que não gostava, de uma faculdade, de um curso que não se identificava, de ser um skatista que a mãe, às vezes, falava, pô, tu é um drogado, não sei o quê, não sei o quê. E hoje o moleque tá na Olimpíada, representando o Brasil, tá ligado? Você é louco, mano. Então, é esse nível, assim, que começou tudo com o Free Fire, porque eu acredito que se não fosse o momento do Free Fire, a Laude não teria tido o boom no tamanho que teve. Poderia ter dado certo? Sim. Só que, devido às proporções, assim, o Free Fire ajudou muito, 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 muito. Mas o que que o... Não quero saber de números, nada disso, assim, mas... O que que o Free Fire... Por que que ele dá tanto retorno financeiro pra quem... Pra você, pro courinha lá, pra rapaziada que joga Free Fire? O que que isso traz de rentabilidade, o Free Fire? Muita gente assistindo, aí consegue marcar. Como que consegue os contratos com as plataformas de lives? É isso? Como que faz a... Porque isso enche os olhos de qualquer um, né, mano? Caralho, os moleques do Free Fire tão de poste, tão sei lá o quê. Mas eu quero entender o porquê que esses moleques chegaram num poste, tá ligado? Sim, a verdade, cara, eu acho que vocês vão se identificar muito, que vocês também conhecem o mercado de gamers, assim, esses streamings, vocês conhecem tudo isso. E o Free Fire chegou num momento, aonde, pô, ele agregou muito pro cenário de ser... Os games mobile começando a ganhar força no competitivo, então, um campeonato, uma final do Mundial de Free Fire, tinha 2 milhões de pessoas assistindo a parada no Brasil. Quando... Não tinha rolado essas lives de Gustavo Lima, na pandemia, não. Era o bagulho, na moral mesmo, que todo mundo queria assistir. Então começaram a olhar e falar assim, mano, olha a força que o mobile tá tendo no Brasil, mano. Eu preciso de ter esses criadores de conteúdo, eu preciso de ter essa galera na minha plataforma. E aí aconteceu muito o caso da guerra entre plataformas, né, mano? Então, plataformas de streaming, que... Vocês já estão há muito tempo no cenário, vocês conheceram Azubo, Mixer, Cube, tudo isso. É um movimento muito repetitivo, que, cara, hoje já é meio óbvio pra quem tá aí há muito tempo. Os caras, eles querem se postionar de alguma forma, então rola um investimento absurdo. A galera, eles trazem os maiores criadores de conteúdo, e daí eles testam ferramentas ali dentro pra tentar fazer valer a pena todo aquele investimento, fazer a plataforma ganhar o dinheiro de volta. E aí isso... Mas sempre some depois da plataforma, não é? Nem sempre. Existem plataformas que estão aí perdurando já há um tempo. Por exemplo, a Mixer era a Azubo. A Mixer, ela, porra, veio com o investimento da Microsoft, que é uma empresa também gigantesca, e até ela entendeu que não valia a pena pra ela do jeito que o modelo de negócio dele tava planejado. Então, por isso que... O cara sabe tudo, filho.